Boenas Gorizada, depois de 14 dias parado da chuva, hoje é que eu liguei a máquina ali, está tudo enferrujado a Gorizada, agora eu vou só abrir uma estrada aqui, vou alargar uma estrada aqui positiva, vou ver se eu tenho prática ainda, porque estou enferrujado, muitos dias parado aí, daqui para cima eu vou jogar no lado de baixo e daqui para baixo depois quando seco um pouco daí eu vou vir com a caçamba ali e já botamos a pressão que tem que levar o barulho lá embaixo. Vamos ver o que o Guilherme vai mandar fazer aqui, manda o cava perto do espelho eucaripto. Esse é o porto meio, o cara sai água, sai água da raiz. Ainda mais esse barulho aqui não é aquele barulho firme, é um barulho que estoura ao invés de cortar, está tudo ensopado também. Primeiro fazer o lugarzinho. Graças a Deus a tosse está 90% já, foi embora, aquela tosse de cachorro magro. Meu caramba, está bem, estou molhado ainda. Só dá umas pegadas a tosse agora. Tem que botar só nas beiradinhas ali. Bom, vamos lá. aqui eu vou fazer um vídeo, aí eu só vou cortar, eu vou dividir nos 25, 30 minutos, aí vocês vão ter mais conteúdo positivo, aí eu vou gravando direto, eu vou tirar fora os bits, né Daniel? Tirar os bits de fora, né? Tirar essa lambaia aqui para poder enxergar, né Egorizada? Quem quer iniciante, ó, quem quiser cortar uma rampa, quanto mais longe a máquina aqui nas esteiras, mais deitado fica. Tiva! Eu tô cortando aqui, dá um, um por um e meio mais ou menos, ó, mas eu acho que é muito deitado aí, eu já vou pedir para eles se tá bom assim, se não, daí eu tenho que cortar mais embaixo, né? É, Egorizada, eu até desacostumei de trabalhar, Tô que nem sabiado do inverno, cara, só barriga e gordura, tá muito parado aí, a gente só assiste a TV e na frente da geladeira aí, tem bastante servicinho para fazer, mas o cara vira meio vadio, né? Acostumado só na máquina aí, tem serviço para fazer em casa. Olha, aqui tem os guias, né, que tem os eucaliptos aí, ó. O que vocês acharam aí do silêncio dentro da máquina, gordura? O pão, né? Até para mim aí que não tem, ó, o zumbido. Ernesto, melhorou o ronco agora? Esse aqui tá bem menos de cibéis dentro da gabina. O cara aqui, diz que tem que cortar com a orelha, ó. Aquela orelha que tem na concha para fazer rampa de escada, ó. Só na ponta do dente, Egorizada. É só pegar o jeitinho que ela já faz sozinha, hein. Qual é a dica que vocês querem que eu dou ali na... Na máquina aí, o que vocês querem? Tem alguma dúvida aí, querem perguntar aí, pode pedir, meus queridos. Nos comentários lá eu respondo com o Dilma. Vamos mandar um abraço lá para Portugal, lá para... Acho que é Paula. Portugal aí, muito obrigado ali, moça. Comentário ali, positiva. Vou raspar um pouquinho, porque aí ela seca. Aqui tá corrido para dentro, vai ficar uma curva, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E se ele quer deixar a escada assim, aí nasce mais fácil o capim. Se ele quer alisar, aí eu só viro de frente e eu já faço espelhada. E cortar direto de frente assim, dá pra fazer reto sim, mas isso aqui não fica que nem cortar primeiro de lado e depois de frente, aí sim. Eu tenho um buraco aqui, agora eu tenho que cortar fora e fora aqui. Tirar o monte pra frente. Tudo por causa desse aí, ó, é pra fazer a curva aqui, ó. Aí tem aquela separada e não dá pra fazer a corte letra aí. Só. Tem. 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 Vamos lá. Amanhã para vir o Fernandinho também com o trator. Vamos fazer um chão ali em cima. Caralho. O último serviço que eu fiz foi numa roseira ali, fazer valo. Isso faz uma semana, cara. Estou parado depois daquele serviço lá. Tem enjoa de ficar em casa. Ali agora entreitei lá. Porque tudo é por causa desse buraco aqui. Eu tive que jogar pra dentro lá. Pra poder não fazer falha aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Bem lá no fundo do vídeo lá é a BR-470, que eu estou aqui, estou nas alturas, estou em uma cidade vizinha aqui, que é alto, cara. Nessa estrada que passa ali embaixo, eles vão em uma torre de celular ali que tem ali para cima, torre de rádio, que é alto, cara. Mas é um lugar bonito aqui em cima. Eles vão construir um chalézão aqui. Na terra do nosso amigo lá, o pedreiro bombadão, né, Michael? Hoje eu estou na Tula Terra aqui trabalhando, meu querido. Outra cidade, hein? Tem um pouquinho aqui para tirar esses topos aqui. É ruim porque eles fazem um buracão ali na rampa. Mas vai mexendo o baro lá, é foda. Depois é ruim, né? Não fica. Bem que é fácil para quebrar o outro vidro, cara. Ainda que não estava forçada, né? Então, vamos lá. A raiz Uma ajuda no universitários Vou cortar essa raiz aqui A Fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. As árvores ali, das eucalipto, isso aqui é só para estrovar. Tchau. Tchau. E aí, ó, tem aquela, vai por cima. Tchau. 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 Tchau.